Fala pessoal! Beleza? Seja bem para mais um vídeo, hoje com a atualização do KDMO Então, vambora! Primeiramente, não teve nenhuma atualização do game em si, então vamos direto para a GEP Começando pela Danubismon Que fala para você derrotar qualquer timon dos mapas de Fire Island Inspiral Mountain ou Sinal Shijuku Similar a missões anteriores, vai nos mapas específicos, derrota E dropa os 20 itens Vou tentar dropar aqui Isso! Dropou os 20 itens, volta lá e termina a missão Finalizando a missão, voltando aqui para o Danubismon Entregamos para ele E completamos a primeira missão Já na segunda missão, é com Vajramon Ele tem duas missões A primeira é derrotar 30 armadas de mão em Oldskeeper Então vamos lá Jogando aqui em Oldskeeper Temos que derrotar 30 armadas de mão Só no nível 61 Bem tranquilo de fazer Já na segunda missão do Vajramon Vajramon Você vai para o mapa de Infinity Localiza o Bancho E apenas conversa com ele Para completar a missão Completamos a missão Para ganharmos até Uma próxima missão aqui com ele Que não é essa Deixa eu ver aqui se é a segunda Isso é a segunda A segunda missão que a gente pega com ele Pede para dropar 20 itens Solta na dúvida Solta na dúvida Solta na dúvida Solta na dúvida Após terminar a missão De todas as missões A gente vê aqui no Vajramon No Vajramon Ele vai receber uma missão Depois do Anomismon Com essa Anomismon Ele vai entregar esse item Com esse item aqui A gente vem cá no Bancho Leomon E consegue fazer as trocas de EP Na primeira parte não mudou nada Na segunda parte também permanece com as OCS Dessa vez Mesma coisa também né 7 itens E na terceira parte temos essa aqui Agora eu estou na dúvida Aonde que a gente troca Se é no próprio Anomismon Ah sim No próprio Anomismon A gente consegue fazer a troca De 5 itens desse aqui Por uma caixa de EP Nessa caixa de EP aqui Pode vir a quantidade de 10 Mais 20, 30 ou 40 EP Além disso Deixa eu verificar aqui Ah sim Além disso No nosso login diário Temos agora Energia Aura de um dia E final de semana Parece ser Renforço de Digiclone Ou se não Mega Digiclone O que está Ultimate? Estou nessa dúvida Em relação ao Shopping agora Opa Vem pra cá A gente voltou o pack Do Apocalimão Primeira coisa né Pack do Apocalimão Você fazer ele com a Raid O segundo pack que voltou É do Kaiser e do Magna Quem queira fazer os espíritos Consegue por meio deles Os outros packs que voltou Foi do deck RK E esse aqui Pelo que me parece Deixa eu confirmando aqui Do Omega e do Vacina Então esse aqui Você consegue fazer os Digimon Do deck do Vacina E esse aqui Do deck do Omega Pelo que parece Isso tem uns alteresses ali Além disso Veio o Haremon Que eu acho meme Então Não aconselho pegar E Deixa eu ver o que mais aqui Volto aqui pra frente Veio a Aura X e Y A X ela dá Deixa eu ver aqui 250 de AT 1200 de HP E 200 de SXP A Y Opa Isso A Y dá 300 de AT E 1300 de HP Além disso Tem uns packs Vamos lá pro pack Tem uns packs de Inventário né Inventário Quarto slot Archive Waterhouse Ou sinal Archive Waterhouse Inventório Ahn Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu esqueci aqui Pack do Apokan Digimon Auras Ah tá E por ultimo também Veio as SKILLS Com Ultimate Que elas dão 69 Craus Em 30 dias Mesmo é feito Porém O tempo de Recarga dela São menores Em relação ao Gatia Desta vez Os Summons Desta vez Temos o Alpha, Mauryuke E o Suzano Além disso Nos acessórios Aqui dele Vem o Ring, Unity E o Extrator E Mega Reinforced Então Meme Somente são só 2 Digimon Os últimos foram 3 Além disso Quem não quer fazer a missão Alpha Temos aqui a opção De pegar o Gatia Do Omega Mon Alpha Com Ring Hazard Se eu não me engano E Guerreira Deixa eu ver se tem mais algum Não Desta vez são só esses O vídeo de hoje É esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou